Olá meus amigos, tudo bem? Entraremos agora no estudo da quarta razão por que devemos guardar o sábado E o texto bíblico está lá em Marcos capítulo 2 versículo 27 Que diz assim E acrescentou O sábado foi estabelecido por causa do homem e não o homem por causa do sábado Então, o texto bíblico está bem claro aqui O sábado foi estabelecido por causa do homem Deus, na sua onisciência, saberia que nós seres humanos trabalharíamos demais E não teríamos um tempo para descansar Para um tempo específico para adorar a Deus Então, Ele, na sua magnitude, na sua onisciência, criou o sábado Estabeleceu o sábado como um dia especial Para que possamos descansarmos, recarregarmos a nossa energia da semana Para que possamos também adorá-lo E ser um dia especial pelo qual também devemos adorar a nosso Deus Logicamente que os outros dias também devemos adorar a Deus Mas, em especial, o sábado Então, irmãos, até a próxima Até o próximo estudo que será a quinta razão por que devemos guardar o sábado Tenham um bom dia, na presença do nosso Deus Amém